E o Sérgio uma vez fez um, entre aspas, desabafo que ele vai acompanhar e vai tentar relembrar esse momento agora. Não tem 30 dias que eu tô aqui. Eu sou treinador, não sou mágico, mas acho que vocês têm que ponderar os dois lados. Você falou de treinador de se capacitar com a CBF Academy e a gente tá buscando isso. Agora, com todo respeito a vocês, muitos de vocês também precisam se reciclar e se capacitar pra poder apurar informações pra que faça o futebol brasileiro crescer, como é o treinador cobrado pra que o futebol brasileiro cresça. Não tem 30 dias. Pra resumir, Danaguela, a nossa imprensa é ruim? A imprensa brasileira é ruim, Sérgio? Fala pra nós. Rapaz, não é que a imprensa brasileira é ruim. Eu acho que a gente vive de uma nova geração, que inclusive por causa da questão da rede social, não tem tanto conhecimento tático pra abordar alguns assuntos táticos do jogo. Eu imagino, eu penso que o jogo é analisado muito de forma superficial. Você não tem uma análise profunda do que é o jogo pra poder externar pro seu ouvinte. E aí essa sua análise superficial, ela vai ecoando, ela vai ecoando. E vai ecoando contra o treinador. Porque dentro da tua análise, se você não tem uma análise profunda de entender o jogo, de entender amplitude, de entender ataque no espaço, profundidade, trabalhar entre linhas, trabalhar, circular, circulação de bola, não, você vai lá e fala, ah, perdeu. É engraçado que durante o jogo, se você prestar atenção, a análise do cara é o time tá ganhando, não, o time tá muito bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, empata, perde. Não, mas esse time jogou mal o tempo inteiro. Porra, não é isso, cara. Tem que entender o que tá acontecendo no jogo, entender o que o adversário... Porque o jogo, como a gente falou aqui no início, tem coisas que você não controla. Mas você entende que, pô, você tá vencendo, o cara é bom. Você tá perdendo, pô, o cara é ruim, mas ele era bom até o primeiro, 25 do primeiro tempo, agora ele é ruim. E é assim que eu vejo que a imprensa analisa futebol. Muito raso. Demais, né, Vini, Capelani, o cara vai ser analista, ele precisa ser o mais profundo, ele precisa fazer curso também, pra entender o jogo. Porque, não, eu gosto de futebol, eu sei, eu joguei futebol, mas não fui profissional, mas eu gosto de futebol, eu consigo analisar. Desculpa, velho. Aí o cara faz uma alteração lá, porra, mas não devia ter feito isso. Não vou falar o nome, mas teve um jogo jogando com Palmeiras no Alis. Tava na Ferroviária. Eu tinha um lateral, que era o Bruno Recife, e tinha o Blay, que jogava tanto na segunda linha como de lateral. Aí eu tirei o Bruno, que eu precisava dar mais intensidade, botei o Blay pra trás, aí depois eu fui ver o jogo. Aí escutei. Não, mas ele não devia ter tirado o Bruno Recife. Porra, ó, como não devia tirar o Bruno, eu tô perdendo de 1x0. Não, mas ele tirou o Blay da segunda linha, botou atrás, o Blay é lateral e joga na segunda linha. Isso que precisa entender. Não, se eu tô perdendo de 1x0, eu preciso um pouco mais de agressividade, eu preciso correr risco. Trouxe o Blay pra trás, botei um atacante do lado e empatamos o jogo. Quem tá certo? Pô, então a leitura do analista, ela precisa... Porque eu entendo que você trabalha no time grande, você observa muito mais o time grande. Isso é normal. Cara, mas eu preciso me preparar. Quando eu vou fazer um jogo Palmeiras e Ferroviária, eu preciso saber da Ferroviária, porque eu vou falar do jogo, não vou falar só do Palmeiras. Então eu preciso buscar informação, saber como é que funciona. Ah, mas não tenho tempo pra isso. Desculpa, eu sou cobrado, não tô sendo cobrado. Então eu tenho que te cobrar, porque você precisa apresentar pro seu telespectador uma informação mais verídica, com mais veracidade, pro cara entender. Ah, o cara tá lá em Araraquara, o cara tá escutando. Ah, mas esse Sérgio Soares aí é muito burro, tirou o Bruno Recife. O torcedor vai em cima daquela informação e não pode ser assim. Então eu acho que precisa melhorar também a forma de analisar o jogo. Cara, isso é muito doideira, porque eu fico pensando aqui, porque a gente faz isso, né? A gente faz isso, vamos falar bem a verdade aqui? A gente faz isso durante as partidas. E eu fico me colocando agora no seu lugar, se você estivesse ouvindo um programa de rádio, de TV, de podcast, de qualquer coisa, e você estivesse falando, cara, o Capelanes, ele é muito pilhado, ele fala muito rápido, não é assim que tem que falar, tem que falar mais pós, o Vini tá comendo palavra, entendeu? Isso é uma coisa que, assim, você não tem essa propriedade pra falar, porque você não tem o curso. Sim. Por que que nós que não temos o curso, temos propriedade pra poder falar que você é bu, que você fez substituição errada, que você não sei o que lá? Porque a imprensa, ela influencia muito a opinião do torcedor. Claro, claro, não tenho dúvida disso. E isso depõe demais contra vocês. E te ouvindo sobre isso também, eu acho que faltam também alguns cursos pra própria imprensa se especializar. Ou tô falando bobagem aqui. Eu acho que tá um pouco, sabe por quê? Eu tenho alguns colegas, por exemplo, o Rodrigo Fragoso do TNT Sports, o cara faz cursos de treinador. Isso. Então ele... Mas acho que são poucos cursos. Não, eu acho que assim, curso tem. Eu acho que a gente não vai muito atrás. Eu acho que não tem um curso pra jornalista esportivo. Mas se o cara é jornalista esportivo e quiser entender do jogo, de tática, ele tem que fazer o mesmo curso do treinador. É meio que isso. Não tem um curso pra jornalista esportivo focado em tática. Eu acho que isso não. Mas tem o curso de treinador. E aí se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa área, acho que curso tem. Mas daí, é... É, precisa querer fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. O Rafael Rezende, que era do Esporte TV... Tá no Botafogo, né? Ele fez curso da CBF, cara. Tava lá com vocês? Não, ele não tava. Ele é outra turma, mas ele fez. Entendeu? Eu acho que é isso que precisa. A gente cobra muito o treinador. E a imprensa também fala. Ah, mas o futebol brasileiro realmente, os treinadores estão ultrapassados, pô. Então precisa buscar. Precisa buscar alguma maneira pra que você tenha o entendimento do jogo. Porque falar ganhou é bom, perdeu é ruim. Desculpa, né? Isso aí, meu velho.